Nós sabemos que no Brasil a prestação do serviço deixa muito a desejar. Será que eles têm direito de cobrar se o trabalho que nos oferece não é bom? E evidentemente o nosso lado é de proteção do consumidor. As empresas assinaram contratos de concessão prometendo que fariam expansão de banda larga no país. Inclusive fazendo chegar em todos os cantos e não cortando onde chega. Nós estamos tentando ver qual é a peça jurídica que nós poderíamos adotar nesse momento em nome da própria casa, o Senado. Provocando aí o Ministério Público, provocando o Judiciário e ao mesmo tempo invocando uma lei que nós aprovamos, que é a lei do marco civil da internet. Lamento profundamente que uma agência reguladora, uma agência reguladora, que tem o papel exatamente de regular e de fiscalizar essas empresas operadoras nessa área, explore, explore o pobre, o consumidor. A agência Anatel, essa agência do governo, está, ao invés de proteger os interesses dos usuários da internet, ela está, na verdade, do lado dos interesses da operadora. Ficou patente isso nas entrevistas que vimos por toda a imprensa. Se vier a acontecer essa cobrança, vai estabelecer uma diferença dos mais pobres em relação aos mais ricos. Os mais ricos não se importam que vão ter que pagar 20, 30, 50 ou 100 reais a mais num determinado mês. Agora, para os mais pobres, serão limitados no uso da internet.